Salve rapaziada, sou o Vika da Tavernos Vika, tudo bem com vocês? Semana passada muita coisa interessante como sempre acontecendo no mundo dos animes Começando por Dragon Ball Super Aquela luta épica entre Goku e Gohan Demonstrando suas forças Seus limites, digamos assim Se é que tem limite o poder de um Sayajin E também tem Shinran mostrando que é um bosta Como sempre, Piccolo praticamente não mostrou quase nada Aconteceria as teorias de que Frieza pode integrar o time do Universo 7 Hum, já que Bu vai estar dormindo durante um tempinho É rapaziada, o negócio, será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso vai ser bacana? Temos o Ampice e a Mama destruindo tudo na cidade por causa de uma porcaria de um doce A família de Sanji bem safada mesmo Bem safada Boku no Hero, Academy, cada vez melhor O Deku, que todo mundo achando que o Midoriya ia ficar preso Aquele controle mental Não ficou preso, ele conseguiu sair e demonstrou muita força Quebrando os dois dedos Quebrando os dois dedos, mas demonstrando muita força Quebrando os dedos Também não posso esquecer do que, cara? Também não posso esquecer do bendito Persec Que luta foi aquela De Guts contra um Ogro A Maga lá que não conseguiu lembrar o nome Mas enfim Fez os Elementais lá e ficou possuída Ficou possuída pelo Elemental da Água Cara, foi difícil desse controle mental Mas foi muito bem Muita coisa aconteceu Eu não gosto de dar muito spoiler do Persec Porque vale a pena você acompanhá-lo Vale a pena mesmo Muito obrigado a todos Boa semana Aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? É o quê? Ah! Um grande abraço para Vitor Augusto de Sinop, Mato Grosso, cara Obrigado por acompanhar aí a Taverna do Solvica Vão ver aí se eu coloco alguns games mais para frente também Aqui dentro do canal Estou pensando seriamente nisso aí, pessoal O que vocês acham? Um noob jogando, mas enfim Só para que vocês acompanhem Eu deveria ter falado isso no início do vídeo Mas como sempre, sempre falo no final Acompanhe a Taverna do Solvica Como? Se inscrevendo aí No botão inscrever-se Ative o sininho Para você acompanhar os vídeos da semana Tá? E é isso aí, pessoal Aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Sem a bebida? Não vou ficar sem a bebida Mas enfim A vida é louca para se curtir, galera Se não like a prova Boa semana E venha beber com o Tito Solvica AAAAAA AAAAAA A A A A A CIDADE NO BRASIL